Fala galera, eu sou o JJ, colunista do Coluna do Flamengo, estou aqui para convidar vocês a ouvirem o FlamengoCast, estamos com um episódio legal essa semana, precisamos falar sobre Lucas Paquetá e eu tive a honra de participar junto com o Matheus Bruno, Matheus Gonzaga e o Nick Marques, cola lá que ficou bem legal, um abraço e saudações bruneiras.